Sabores, texturas, cores e ingredientes. A variedade na produção artesanal da cerveja. A gente procura criar novas cervejas. Aí vai da criatividade de cada um. Erva mate, pinhão, framboesa, tudo que tu pode imaginar pode ser colocado na cerveja sem problema nenhum. Anchieta, o bairro cervejeiro de Porto Alegre. Das 16 fábricas de cerveja artesanal que existem em Porto Alegre, 11 estão instaladas aqui. TVE Repórter, domingo, 10h30 da noite.